Estamos com o prefeito Iaporã Milhom. Está aqui do meu lado e vai responder os moradores do povoado Belém, Boa Vista, Belém. Prefeito, lá tem 20 casos de dengue e o pessoal diz que não tem médico, não tem medicamento. Como é que o senhor vê essa questão do povoado Belém? Bem, no povoado Boa Vista de Belém nós temos um posto de saúde lá e como todos nós sabemos, os prefeitos, a gente tem comentado muito, nos interiores, hoje está muito difícil você encontrar um médico para poder vir trabalhar. E nós estamos numa situação que há vários dias eu tenho procurado médico para poder vir trabalhar e está difícil porque a maioria não quer vir para o interior. Inclusive, os médicos brasileiros que se inscreveram no Mais Médicos, a grande maioria desistiu porque não quer vir trabalhar no interior. Por que não tem medicamento? Uma pessoa pergunta para a gente, remédio, não tem remédio, por quê? Remédio tem sim. Agora, às vezes não dá forma como alguns pensam. O governo federal manda para o município de Ponte Alta do Bom Jesus hoje R$ 2.100 para comprar medicamentos. R$ 2.100. A Prefeitura de Ponte Alta do Bom Jesus compra todo mês a média de R$ 23.000, R$ 24.000 de medicamentos. Inclusive, para manter um pronto atendimento que não vem também nenhum centavo do governo federal para poder manter. O pronto atendimento a gente mantém todo com recurso próprio. Por que você não termina aquela obra da creche? A obra da creche, com certeza eu quero terminar, mas ali foi uma situação que na gestão anterior não foi concluída e também não foi pedido um prazo de... Sim, não foi concluída, mas tinha dinheiro. Cadê o dinheiro? O ex-prefeito pegou? Não, não estou dizendo que ninguém pegou dinheiro. Estou perguntando. O que foi feito até ali foi pago. E tem o restante do dinheiro no FNDE que não foi liberado. Por quê? Porque não pediu revogação do prazo de conclusão da obra. Ou seja, ficou paralisado total. E quando eu assumi várias vezes que eu fui no FNDE para tentar resolver a situação, o que foi me passado é que ela entrou em tomar de conta especial, porque não foi concluída no prazo de entrega normal e não foi pedido nem uma revogação. Prefeito, o senhor voltou agora porque apresentou as contas. O senhor passou dois anos e alguns meses sem apresentar as contas. O senhor apresentou as contas. Por que agora vem essa CPI? O senhor tem medo dessa CPI? O senhor escondeu essas contas por quê? Medo jamais eu tenho. A CPI foi montada porque foi feita a denúncia no Tribunal de Contas sobre a questão dessas contas, não apresentadas, mas tem um motivo. O exercício de 2016, o último ano da gestão anterior, a última data que foi prestado conta foi agora em dezembro de 2018, a última remessa, porque são oito remessas que têm que ser enviadas para o Tribunal de Contas anuais. Então, em 2016, demorou terminar o envio dessas remessas, que foi enviado no dia 5 de dezembro de 2018. Quando terminou, que foi abrir a chave para mim enviar no sistema as prestações de conta de 2017 e 2018. Então, ou seja, não é que estava escondida, não estava querendo prestar conta. A formalização dos processos estavam todos feitos na Prefeitura, de forma normal. Só não estava sendo enviado no sistema. E a CPI agora? Qual é o ponto de vista do prefeito? O senhor acha que há alguma vingança política nisso aí dos vereadores contra o senhor? Com o Tribunal de Contas estou resolvido, graças a Deus, inclusive com uma liminar que saiu de um juiz, derrubando a resolução. Até as multas que talvez eu teria que pagar para o Tribunal de Contas, não precisa pagar mais. Mas a CPI ainda está aberta e vai ter votação. E o que é que o senhor acha? Não tenho medo nenhum, entendeu? Não é nenhuma onça. Como já foi provado publicamente, inclusive com a liminar, que eu não devo nada sobre a questão da prestação de contas, então aqui na Câmara eu também não tenho medo por esse motivo, entendeu? Vai ter a votação e os vereadores vão analisar direitinho o porquê de tudo isso aconteceu. Mas que realmente existe uma perseguição política, existe. A Câmara eu também não tenho medo.